E vocês estão cobrando o posicionamento meu E sim, eu e o Drico a gente terminou Eu tava sem cabeça pra falar sobre isso Eu não sabia como falar sobre isso Mas a gente conversou nas duas A gente achou melhor assim E eu queria falar uma coisa muito importante com vocês Não espalhem coisas fakes por aí Por favor Não houve traição de nenhum dos lados O término foi conversado E foi decidido pelos dois Porque uma relação é a dois A gente decidiu isso juntos Então por favor Eu tô dando esse esclarecimento Em respeito a todos vocês que acompanhavam a gente Aos meus fã clubes Aos fã clubes do Drico Aos fã clubes de nós dois juntos Enfim, eu só tô fazendo isso por conta de vocês Muito obrigado por todo o carinho que vocês tiveram com a gente Eu só agradeço vocês Porque vocês são incríveis E eu peço por favor E é isso Um grande E é isso